Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 11 de Fevereiro Memória de Nossa Senhora de Lourdes Saudação Trinitária Nossa Senhora de Lourdes Se manifestando lá Aquela gente, aquela jovenzinha Bernadette de Berrou Nossa Senhora de Lourdes Curando os doentes Socorrendo os que sofrem em nome de Jesus Nossa Senhora vem sempre à frente Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Deus bendito Que manifestou sua Mãe em Lourdes E em nossas vidas se manifesta Esteja sempre, sempre com você Bendito seja Deus que nos reuniu Amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Marcos Glória a Deus Naquele tempo Jesus afastou-se com o homem surdo Para fora da multidão Em seguida Colocou os dedos nos seus ouvidos Cuspiu e com a saliva Tocou a língua dele Olhando para o céu Suspirou e disse Efatá Que quer dizer Abre-te Palavra da salvação Glória a Deus Para entender a palavra de Deus Efatá Abre-te Não fique surdo Bernadette ouviu Abriu os ouvidos Abriu os olhos Abriu o coração E Nossa Senhora se manifestou a ela Vai Reze o terço Vai Comunique a todos lá na cidade Comunique a todos Que eu vim E peço oração E peço conversão E peço mudança de vida Vai Deus te chama Hoje nós também somos chamados A abrir Efatá Abre seu coração Deixa não o coração fechado Como se diz Quando o coração se abre As pernas se destravam As mãos se lançam E se entregam Façam assim Façamos assim Abramos nosso coração Para acolher O amor de Deus E abramos nossas mãos Para partilhar O amor de Deus Caminhemos na direção Dos irmãos Eles precisam de nós E nós precisamos deles Vamos fazer assim Abra o coração E que Deus Cuide de todos nós E nós cuidemos Uns dos outros Amém Oração do Ângelus O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu O Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Agora e na hora de nossa morte Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignas As promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos defende E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos do amor Amém Pensamentos Espirituais de São Luís Orione Devemos preencher de caridade e de amor Os sucos de egoísmo Que dividem os homens Combatamos o egoísmo E a divisão que persistem na sociedade Com o amor e a caridade Peçamos a benção de Deus Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria E avante Amém Música Amém Amém Legenda Adriana Zanotto